Eu disse não fique no meu caminho. Eu vou até o Sasuke de qualquer jeito. Sim, eu sei que você falou isso, mas a verdade é que o grande mestre Madara nos mandou não deixar ninguém passar. Mesmo que você encontre esse tal de Sasuke, não poderá salvá-lo. Ele já está quase morto, entendeu? Como se atreve? Akari parece mesmo em pânico. Alguma coisa deve ter acontecido com o Sasuke. Sarutobi-sensei, vamos cuidar dele. Eu vou deixar o Zetsu com você. Opa, opa! O que você está fazendo, de repente? Saia do meu caminho. Hã? Você está planejando me derrotar para poder avançar? Não tem jeito. Eu não vou deixar você fazer isso. As ordens do grande mestre Madara são absolutas. Se eu falhar, não tem como saber que tipo de punição eu deva sofrer. Eu acho que não tem jeito. Por que se não tem jeito de ajudar o Madara ou eu, Orochimaru? Eu jamais poderia imaginar que chegaria o dia entre eu e o Carina, ao lado do meu assassino. Eu ainda sinto raiva e remorso. Porém, parte de mim também está feliz com isso. Eu acho que eu tenho um coração mole. Mesmo assim, quanto mais eu olho, mais em cruzes o corpo parece. Se eu tivesse tempo, eu adoraria escutá-lo. Você nunca muda mesmo. O desejo de estudar coisas desconhecidas é uma disposição com a qual todos os humanos nascem. Já a minha é só um pouco mais forte que a do seu troço. Só um pouco, né? Agora, vamos logo encontrar o Sasuke. Ai, ai, ai. Deixe o resto comigo. Tudo bem. Vou deixar. Sasuke! Quem é você? O que está fazendo com o Sasuke? Entendo. Então foi você. Kabuto. Eu senti vocês correndo pra cá. Sabia que era o senhor Mestre Orochimaru. Esse é o Kabuto? Por que você veio pra cá? Essa fala é minha. Ah, o que você está fazendo com o Sasuke? Saia do caminho! Fique calma, Karim. Pare um pouco e tente senti-lo. Mas ele... Eu consigo sentir o chakra dele? Como? Eu não sou quem eu era antes. Não tenho intenção de ferir o Sasuke. Então, Kabuto, você... Sim. Eu usei meu ninjutsu médico. E as células do Hashirama que eu pesquisei bastante. Pra poder salvar a vida dele. Sasuke, eu estou tão feliz. Mas... Mas, Kabuto... Se você está aqui, isso significa... Que o Izanami do Itachi deve ter passado. Passou. Eu me recusei a aceitar. Eu não sabia quem eu era. Mas Itachi usou o Izanami pra me ajudar a descobrir. Eu sou o Kabuto. E ninguém mais. Itachi queria te proteger, mesmo que isso custasse a vida dele. Não vou permitir que o desejo dele não se realice. E agora... É meu desejo também. E agora... A CIDADE NO BRASIL